Oi liderosas, eu estou com a minha amiga Emily Vocês devem estar muito ouvindo não que ele está perto dos carros E também que ele tem um homem limpando Mas eu e a Emily está aqui para provar o kabukuki Que é um biscoito que fazia muito sucesso no TikTok, no YouTube Só que aí eu nunca provei, porque era sempre duas horas da minha casa, muito longe Mas aí eles lançaram um pertinho da minha casa, então a gente está aqui para provar Não sei se está fazendo muito sucesso ainda, mas eu quero muito provar com a minha amiga Emily Nós dois, vamos lá É aqui que é o local, ó Então bora lá Então se vocês querem ver esse vídeo, deixem a nossa carinha Também se inscrevam e assistem a nossa carinha Então, roda a vinheta, produção Hum gente, parece que eles preparam tudo na hora, hein? Olha que bonitinho que é aqui Gente, ele tem a caixa da água Olha, ali tem os sabores que tem, ó Nossa, e o cheiro, hein, Manoel? O cheiro aqui dentro Hum, gente, eles preparam tudo na hora, olha Olha os maquinários deles Hum, that's good smell Hum, olha Nossa, olha esse aqui, Manoel Esse, gente, é de caramelo com coco Hum, parece ser muito bom, hein? Qual que vocês vão querer? Não sei, eu quero... Olha só o maquinário deles Hum, eu tenho uma pergunta Vocês tem óleo? Não, eu tenho certeza que não vamos fazer Ah, a Manoel perguntou se tem o sabor de óleo Esse são o sabor Esse aqui deve ser o mais gostoso, Manoel, ó Esse caramelo com... Eu vou querer um desse Qual que você vai querer, Mimi? Você quer um de penambara? Literalmente, eu e a Amy estavam querendo outros sabores Só que ali a gente descobriu que eles trocam os sabores no YouTube toda semana E aí, a gente não tinha o que a gente queria Mas tinha outro que a gente gostou Que a gente quer provar E também a gente pegou somente Qual que é o sabor que você estava querendo? Óleo e verdão Hum, não tenho isso Então vai tomar um sovetinho e vai comer uns ali Vai experimentar Ai, que bonitinho, olha Ok Olha que fofo, gente Vem na caixinha Se você quer muito biscoito É bem na caixa maior Olha só, que legal E o cheiro aqui dentro é muito bom Ali estão as pessoas fazendo Bem legal aqui Agora é o sorvete delas E dois coquetes delas Obrigada Obrigada Obrigada, muito A gente está aqui no carro E a gente está com os biscoitos Aqui, ó Embalaginha do camuco aqui E a gente resolveu A gente vai comer lá em casa Que a gente resolveu pegar um sorvete E lá não tinha mais colher Então Se pegar sorvete não tem mais colher Aqui o sorvete Não dá pra comer sorvete Não dá pra comer sorvete, né Tomar sorvete É comer ou tomar sorvete? Tomar sorvete Tomar sorvete Que também martigo Mas aí eu volto com vocês Quando estiver lá em casa É pertinho A gente já está quase chegando em casa Os biscoitos estão quentinhos O seu está quentinho? Tá Alguns vêm quentinhos Mas alguns não vêm E esse daqui que a gente pediu Vem tudo quentinho Então a gente já está quase chegando em casa E quando que chegar em casa Eu mostro pra vocês Mas lá naquela loja, Manoel Eles fazem tudo na hora Ali naquela loja Os biscoitos estão quentinhos Sim Carol, nós chegamos em casa Agora a gente vai provar o sorvete E o biscoito Então vamos abrir Olha, a gente pegou esses biscoitos aqui Esse é aquele que tem um chocolatinho, né Manoel Ele no meio Gente, agora esse aqui Não, presta atenção Olha só que coisa bonita Que tem esse negócio aqui A produção vai querer um pedaço Também Sim E está quentinho ele, hein É Qual que você quer provar primeiro? O Esse? É, oi Tá Então como que vai ser? Vamos lá Tira um pedacinho Dá um pedacinho pra produção Dá um pedacinho pra mim E um pedaço pra você Nossa, gente Que cheiro Não quero destruir Ai, meu Deus Produção, você quer colocar pra gente? Que está meio difícil aqui Podia ir lá pegar uma faca Pra gente cortar ele com a faca Ó, gente A produção deu uma ajudinha aqui Cortou Esse daqui está super quente Gente, quentinho Agora ele Esse aqui O doce É frio com biscoitinho quente Vai lá, Manoel Experimenta aí Vai ele Eu não sei não Mas eu acho que esse negócio É super aprovado, hein Um, dois, três e É muito bom? Muito bom Uhum Tem muita razão que a Kikita fala que é muito gostoso Nossa, a produção aqui também está querendo É massa É massa Vamos pegar um Vamos pegar um Olha aqui, gente Olha só Vou mostrar pra vocês de pertinho Macio É um Parece um doce de beijinho Parece não É um doce de beijinho, ó É um doce com coco, caramelo E o biscoito embaixo Deixa eu ver se é bom Chocolate Eu tenho um doce de beijinho Doce de beijinho Uhum Hum Coisa boa Muito boa Hum, gente Olha que delícia Hum Nossa, muito bom Uhum Uhum Ó, bom de novo Vamos pro Uhum Tá bom aí, Emily? Tá aprovado, Emily? Uhum Muito Só escuta essa Uhum 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 Vai o outro agora Esse daqui é É coco, caramelo E esse daí Qual que é o nome desse daí? Que eu esqueci? É Chocolate Milk chocolate Milk chocolate chip Então Um, dois, três E vamos provar Morrinho Morreu? Morrinho Ah, morninho Eu entendi isso, ó Morri Hum, muito bom Hum Esse daqui é só Um pouquinho salgadinho Macio Muito macio Tem salgadinho Hum Esse biscoito assim Com salzinho É muito bom Nossa, aquele Esse aqui, gente Eu amei Agora vamos ver Se eu vou gostar desse Mas tem que aprofundar, Emily Ó E ela foi só de Tandera Pegou o sorvetinho de lá também Vamos ver se o sorvete é bom também Vamos ver Hum Eu sei qual que eu gosto mais Hum Não sei qual que eu gostei mais Norte Todos os dois, muito bom Eu não usei mais desses, ó Não sei Mais do segundo, Mimi Hum Eu gosto desse porque É mais igual Macio Coisinho gostoso Com sabor de beijinho E esse aqui Crocante Quentinho Eu gostei muito da embalagem deles Hum Achei muito fofinho a embalagem A caixinha, olha Muito fofo Agora vamos provar o sorvete? Vamos A gente já sabe o sabor Só que desse daqui A gente nunca provou Qual que é esse sabor Que vocês escolheram? Cookies and cream Cookie dough Cookie dough? Hum Todas as duas A Mimi também foi o mesmo sabor? Sim Vamos ver Só que vocês não vão tomar Esse pote de sorvete, né? Não Que tá muito grande Bom? Hum Eu já provei melhor Você já tomou desse sorvete melhor? Sim Então não tá muito aprovado o sorvete, não? É gostoso Só que eu já provei Sabores melhores E você, Mimi? O que você achou do sorvete de lá? Eu gostei, mas é da Qual que é? É Meio esfoliante Então lá tá mais aprovado o biscoito Do que o sorvete? Muito mais Então o biscoito é super top O sorvete mais ou menos Sim A nota pra ler esse sorvete Eu dou Um Um seis Seis? E você, Mimi? Pra mim, oito Eu gostei Oito E o biscoito de zero a dez? Qual a nota que você dá? Dez? Dez? Eu dou onze Não, eu gostei Muito bom Esse sorvete eu dei seis Porque eu já provei desse sabor melhor E também eu já provei Sabores melhores Você quer falar de outra marca O mesmo sabor Só que de outra marca Você gostou mais Isso, né? Uhum Muito melhor Muito, muito melhor Agora eu vou pegar um pouco mais desse biscoito Que eu gostei muito dele Então, Glitterosas Eu e a Emily Vai terminar de saborear esse biscoito e sorvete Gente, muito bom A gente conseguiu provar o kombuco aqui Muito aprovado, né, Emily? Sim Muito gostoso E não sei qual que é o melhor Porque eles são muito bons Então, é isso, Glitterosas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa bastante a opinião E também se inscreve no canal se ainda não faz vídeo Teu beijinho Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau